O programa de hoje é sobre cerâmica. Você vai conhecer gente que se encantou por essa arte e saber todos os detalhes da produção de peças feitas a partir do barro. O Globo Horizonte começa agora. Erli, dez artistas reunidos nessa exposição, chamada de Quando a Argila Fala. Como é que foi reunir esse grupo? Essa turma de artistas já são amigos de muito tempo e essa está sendo já a terceira vez que eu encontro com eles. A primeira a gente fez só prato, a segunda depois foi só prato, só vasos e agora eu deixei mais aberto, mais livre. Cada um desenvolveu um trabalho do jeito que quis. Agora, nenhum tinha experiência com cerâmica? Na verdade, nenhum é ceramista? Não, nenhum é ceramista. Então, mas tinha o desejo de usar a matéria. Então, eu propus para eles passar o trabalho deles para a matéria que era cerâmica. E muito interessante isso porque o resultado ficou belíssimo, né? Ficou, ficou. E é uma surpresa, né? Você ficou surpreendida? Fiquei. Claro, tem peças assinadas por você na exposição também. Então, essas são umas construções que eu já venho desenvolvendo há um tempo e eu já fiz uma exposição que era cidades. E agora, eu continuo nessa linha de fazer construções, habitações. Às vezes, aparecem umas figuras em cada uma, mas é mais essa ideia de moradia mesmo. E o Marco Túlio Rezende, você se surpreendeu com o trabalho dele? Pois é, o Marco Túlio é amigo já há muito tempo e ele é muito solto para fazer. O trabalho dele já é muito gestual. Então, ele teve uma facilidade muito grande de expressar em cima da argila, de pintar, de escavar. Foi muito mais fácil. Você ficou feliz com o resultado do trabalho dele? Fiquei muito, muito feliz. Marco Túlio, desenho, pintura, na sua trajetória de 30 anos como artista plástico e agora, mais recentemente, a cerâmica. Como é que foi esse seu encontro com a cerâmica? Eu acho que uma das grandes questões da arte contemporânea é a experimentação. Ou seja, você não tem que ficar preso a uma área só. Você pode combinar o trabalho, você pode discutir várias questões ao mesmo tempo. E, sem dúvida alguma, eu poder ter apoio de uma pessoa que tem um domínio técnico que eu não tenho, na realidade, nessa área, faz com que o trabalho seja extremamente rico e gere surpresas fantásticas. Pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar. A cerâmica, para você, a gente pode dizer que é recente. De que forma que a cerâmica te surpreendeu? Olha, ela me surpreendeu porque, ao contrário do desenho, ou mesmo da pintura, que você, até certo ponto, você determina o que você quer. Ou seja, se eu escolho uma tinta vermelha para pintar com vermelho, eu já sei qual é o vermelho que eu vou trabalhar. Se eu escolho um plano quadrado, retangular, ele não vai modificar. Ao passo que a cerâmica, ela é uma surpresa constante. Você pinta com uma cor, com uma forma, experimenta, feito foi o meu caso, às vezes coisas até feito colar materiais estranhos, e, ao entregar para o fogo, é que o trabalho se realiza. Ou seja, quem realmente, no final das contas, assina o trabalho é o fogo. Marco, você acha que a cerâmica é uma forma de arte mais democrática, que se aproxima mais do público? Eu acho que todo ser humano tem uma ligação muito forte com a questão barro. Isso é uma coisa que está na história humana, do princípio, quando a gente começou a criar os utensílios para poder sobreviver. E é uma coisa muito impressionante como a cerâmica exerce sobre as pessoas um fascínio muito grande. E eu acho que isso tem muito a ver, talvez, com esse caráter democrático que você está falando. Ou seja, falou que é cerâmica, as pessoas têm logo vontade de ver, têm logo curiosidade de saber como é que aquilo é realizado, porque tem um lado meio mágico. O nome da exposição, Quando a Argila Fala, faz uma referência a Amilcar de Caça, um grande artista mineiro, escultor. É um poema dele, Quando a Argila Fala, né? Você conviveu com a Amilcar, não conviveu? Bem, eu fui aluno do Amilcar e o Amilcar se notabilizou, claro, muito mais pela questão ferro, mas o Amilcar sempre foi um grandissíssimo pintor e fez também, inclusive com a própria Erli, várias experiências na cerâmica que ele adorava também. E, na realidade, esse grupo todo que está hoje reunido nessa exposição, se não a totalidade, boa parte dele foi aluno do Amilcar, entendeu? E ele teve uma importância muito grande nas artes plásticas aqui em Minas Gerais, porque ele foi mesmo o nosso professor, o nosso orientador, e que revelou para a gente muita questão, não apenas das questões da plasticidade, mas também que chamou muita atenção por essas matérias, e eu incluiria o barro entre elas, que são muito típicas nossas. Me fala um pouquinho das peças que você criou para essa exposição. A gente teve a presença de um oleiro que a gente fazia os desenhos e a dimensão da peça que você queria, em seguida você fazia uma interferência nessas peças, né? E aí eu intervi muito com linha, que é uma coisa muito típica do meu desenho, eu interferi com algumas questões matéricas, feito tecido embebido em argila, que você cola sobre a superfície e depois ela adere à superfície, e também uma série de imagens feitas, são imagens ligadas ao corpo, a cabeça, a mão, entendeu? A asa, que são imagens que eu uso muito no repertório do meu trabalho. Fazer cerâmica tem todo um ritual, né? Com certeza, é um ritual que envolve água, fogo, terra e ar, os quatro elementos, entendeu? O tempo inteiro você está lidando com essas coisas e o tempo inteiro elas interagem. E você é, digamos que você é o condutor, mas como eu disse no princípio, talvez o grande realizador seja o fogo. O fogo no final, ele que te ensina essa questão da paciência e da humildade, de você entender a riqueza do que está acontecendo. E aí E aí E aí E aí